Hoje é dia nacional do educador. Eu quero desde já, fiz isso pela manhã no Hoje News, mas também quero fazer agora, mais uma vez, porque estou na presença de uma educadora. Não é uma professora assim, ela é uma professora diferenciada. Ela traz consigo, além de ser doutora em História pela Universidade, Federal do Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errado, né? Está correto. Está correto. Ela é uma pessoa que traz consigo uma aura maravilhosa, um olhar e um sorriso que reflete aqui toda a simplicidade, todo o amor pelo que faz também. A professora Dolores Pulga está comigo hoje aqui, representando todos esses educadores. E a gente vai falar um pouquinho de educação, projeto pedagógico e de uma peça. É a segunda vez que ela vem para falar de uma peça de teatro que ela coordena ali na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E esse ano de 2024, como é que está funcionando esse projeto? Bom dia, seja bem-vinda e parabéns por essa data. Bom dia, Paulo. Muito obrigada por mais uma vez me dar a oportunidade aí de fazer a divulgação dos nossos projetos de extensão. Primeiro, gostaria de agradecer pelo Dia do Educador. É sempre muito bom poder vincular a educação de uma maneira mais ampla na vida dos meus alunos. E a proposta desse projeto, como foi do ano passado, é justamente mostrar que a educação é mais do que sala de aula. E ela pode ser, pode envolver não só a universidade, que é o campo onde eu trabalho, mas também a educação básica. Então, eu fico muito feliz de conseguir novamente fazer com que esse projeto saia do papel e atinja uma outra escola e uma outra oportunidade com outros alunos para participarem de teatro. Já estou adiantando o tema. Exatamente. Professora, para quem não teve oportunidade de conhecê-la ainda, no ano passado o projeto trouxe a peça? A peça foi Medéia, que foi uma tragédia grega o ano passado. Então, a gente trabalhou... E foi sucesso de público, né? Graças a Deus. Muito bom, né? Ou graças a Dionísio, né? Que é o deus do teatro. Isso, exatamente. Já ia falar, a senhora lembrou. Então, foi assim, um projeto ano passado que envolveu trabalhar minicursos na escola, até então foi o Colégio Unitres Objetivo. Perfeito. Os meus acadêmicos trabalharam em todas as questões das ciências humanas que envolviam o teatro grego, né? Então, a primeira parte do projeto é essa questão pedagógica. Então, nós demos minicursos sobre geografia da antiguidade com o professor de geografia. Nós demos aula do contexto histórico do teatro grego com o professor de história. A professora de literatura estava lá, a gente falou sobre tragédia grega, filosofia com Aristóteles, né? Então, envolvia uma série de questões. Fizemos oficina de máscara grega com a professora de artes, né? Uma série de questões que envolviam o trabalho dos alunos. E aí, quando a gente apresentou a Medéia, parte desses alunos da educação básica se tornaram elenco, né? Junto com a gente. E outra parte, produzir o cenário, né? Então, a gente tem essa parte de artes visuais também, com um aluno maravilhoso, Diego Santos, um aluno meu da história, que fez oficina de artes visuais. E ele desenha os painéis de paisagem e os alunos da escola pintam. E agora, de novo, mas agora é uma nova proposta. Eles não usam black tie? Fala pra gente dessa peça. Então, Paulo, esse ano a gente está completando 60 anos do golpe militar, né? No Brasil. E eu pensei, desde meados do ano passado, começar um novo projeto, que se intitula Cultura Brasileira nas Escolas, conhecendo o Teatro Engajado Nacional. Então, a ideia é, as pessoas não conhecem os nossos artistas, sobretudo desse período, né? Anos 50, 60, 70. E aí, era uma oportunidade pra que eles conhecessem, né? E aí, com uma data muito triste, mas ao mesmo tempo, a memória é uma forma de resistência, né? Sim. Então, é uma forma da gente trazer também discursos que nem sempre a sociedade quer ouvir, mas que a gente acha importante. Então, é uma peça, eles não usam black tie, é uma peça que foi escrita em 55, foi encenada a primeira vez em 1958, e ela depois foi adaptada em 1981 no cinema. A peça é de João Francesco Guarnieri, um grande ator brasileiro, né? Todos conhecem, inclusive ele faleceu na mesma semana do Raul Cortez, um grande ator também, que todos conhecem. O filme, ele é de Leon Hirschman, né? E o filme, ele já traz, ele amplia esse debate já com a questão do autoritarismo, da violência da ditadura militar brasileira. E a ideia do espetáculo, esse ano, é vincular falas, cenas da peça com falas e cenas interessantes que eu achei do filme, né? Pra gente debater questões de desigualdade social, questões da luta operária, do direito à greve, do direito à liberdade de expressão, da violência e das questões do horror da ditadura, né? Então, tudo isso fala na peça. A gente tem, de um lado, o personagem principal, que é o Tião. Ele busca uma ascensão individual, apesar dele ser operário, né? Ele quer um lugar melhor na fábrica ou fora dela. Por outro, tem o pai dele, que é o líder sindical, que comanda a greve dos operários. E aí tem essa dicotomia, né? Que é moral, uma dicotomia que trabalha questões de conflito social, conflito de ideologia política. Tudo isso a gente tem nessa peça. Muito bem. A gente vai passar, inclusive, pode exibir o vídeo, Caio? Mas como esse vídeo tá com o áudio de uma música, professora, a gente não pode nem colocar, senão derruba a nossa live. Não, tranquilo. Mas aí, pra quem está nos assistindo, olha só, quinta-feira, dia 8, no Teatro da Universidade Federal. Esse aí são os atores, a gente pode falar. O Vitor Dutra, vamos falar um pouquinho, são 21 atores, é isso? Ou a companhia toda são 21? São 21 atores, no momento, né? São 21 atores dentro da companhia, que é uma novidade, né? Esse ano nós criamos a Companhia Teatral Ato Histórico, pra continuar esse projeto, vinculando o teatro com as escolas, né? E a gente vai ter sempre um grupo permanente na companhia, e vai sempre agregar novos alunos e interessados da comunidade de Três Lagoas a atuar nessas peças. As entradas são sempre gratuitas pra comunidade, né? Porque o importante é que a gente tenha essa amplitude de conhecimento sobre a cultura, seja nacional ou do mundo, e que isso seja um acesso pra quem está na peça e pra quem vai assistir a peça. Bom, vamos mencionar aqui esse pessoal que está aí no vídeo maravilhoso. O Vitor Dutra é acadêmico? O Vitor Dutra é acadêmico e ele é que faz o Tião. Ele é um dos personagens principais da peça. Aí a gente tem André Oliveira, Gabi Costa, Isadora Baxiega, também, todos são acadêmicos? Todos são acadêmicos, e temos quatro, dessa vez nós temos quatro alunos da escola Padre João Tomes, que é a nossa parceira do projeto esse ano, que está atuando como ator. Olha, inclusive nós temos aqui, a maioria dos nomes aqui parece uma coisa inacreditável, mas são nomes de artistas, né? Eu estou vendo aqui, o Vitor Dutra já tem, o André Oliveira, Gabi Costa, Isadora Baxiega, é Joss Rossi. Isso, ela é aluna da geografia. É? É Joss Rossi? É, Joss Rossi. Ah, Nayeli Fernanda, Carlos Nunes, Suzane Rodrigues, só nome de artista, né? Leonardo Ferreira, Thaísa Silva. A Thaísa Silva é uma aluna do João Tomes. A essa do João Tomes. O Júlio também. O Júlio Fonseca. O Júlio Fonseca do João Tomes. Cláudia Santos. A Maria Eduarda do João Tomes. Maria Eduarda Maia, né? E o Yuri também, o Yuri. Kennedy Quintino, Júlia Magre, Silvano Moraes, Carlos Daniel, Yuri. O Yuri é da escola. Ah, Yuri Franquin, é, Franklin, né? É, Yuri Franklin. Franklin, é exatamente. Ele é da escola João Tomes também. Bacana, Guilherme Mormito. O restante é tudo acadêmico. Renan Prado. Eu tenho dois alunos da geografia, o Leonardo e a Joss. Eu falo Joss, mas tem gente que fala Joss. É, Joss. E o restante são alunos da história, do curso de história. Bacana. Olha, eu tô aqui com essa, esse folder, com essa ficha técnica, mostrando todo o pessoal aqui. Tem também lá na Universidade Federal, pra vocês conhecerem. Mostramos aqui. Vai estar também na nossa matéria daqui a pouquinho, no portal Hoje Mais Notícias, com esse pessoal maravilhoso aqui. Quem foi mesmo que fez o papel da Madeira, professora? A Isadora Baxiega. A Isadora Baxiega, ela tá aqui com o olhar aqui. Ela vai ser a Maria. Vai ser a Maria, né? A Maria na peça, ela representa? Ela é a mulher do Tião. A mulher do Tião. É, na verdade, a namorada, que está grávida. E aí ele se vê numa situação, estou preocupado, porque o que eu ganho na fábrica não vale nada, então ele quer uma ascensão na fábrica. Ele quer tentar entrar num escritório ou sair daquele emprego. Mas ele quer se manter de alguma forma, já que ele vai ser pai, né? E as escolhas dele é que são discutidas na peça, né? A preocupação total, né? Que bacana, então. Olha só. Olha, fala um pouquinho, então, pra gente, desse projeto pra esse ano, mais uma vez, só pras pessoas ficarem cientes, professora, do trabalho que a Universidade... Tem gente que ligou o rádio agora e tá perguntando aqui o que tá acontecendo aí. Quem é o entrevistado? Deixa eu falar pra você. Professora Idolores Pulga, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No ano passado, ela já veio apresentar aqui a Companhia de Teatro, né? Os seus alunos, que na verdade atuaram, e agora ela vem apresentar a Companhia de Teatro o Ato Histórico, que traz uma peça, Eles Não Usam Black Tie, estará se apresentando no dia 8, tá ainda nessa semana, né? Isso, na quinta-feira agora. Na quinta-feira agora. Depois de amanhã. Hoje é, e lá no Teatro da Universidade Federal, né? Lá no Campus 2. Isso. Entrada franca, gratuita. Entrada gratuita, classificação 12 anos, às 19h30, no Amfiteatro Maior, lá no Amfiteatro Dersi, da UFMS. E aí, eles não usam black tie? É uma peça do Jean-Francisco Guarnier, excelente ator, ator e diretor maravilhoso. Parabéns pela escolha, professora. Ela será, então, apresentada pelo projeto de extensão com a participação da Escola Estadual Padre João Tomes. Está respondido? Ouviu aqui na audiência, ouviu alguma coisa sobre a Escola Padre João Tomes? Pode ficar tranquilo, que é coisa boa. São os alunos da escola que estão participando, né? Vamos mandar um alô para as professoras lá, que estão apoiando, do João Tomes, professora. Pode falar. É isso aí, gente. Professoras, professores da Escola Padre João Tomes. Estão convidadíssimos para assistir o resultado do projeto dos seus alunos, né? Os pais dos alunos estão super convidados, os amigos, os familiares, tá? E o pessoal também da UFMS, os professores, porque o pessoal do curso de História vai todo mundo. Todos os meus colegas, já puxei a orelha, vamos todo mundo, liberar os alunos para assistir. Mas eu convido aqui todo mundo da UFMS também para estar presente. E não só a UFMS e a escola, como toda a comunidade. Três Lagoas está convidadíssimo. É uma peça muito forte, tem um tema muito importante que até hoje nos diz respeito. Então eu convido vocês, porque a entrada é franca, né? Eu acho que só vai gastar realmente o transporte para chegar. Vale a pena, viu gente? Porque o ano passado, Medéia foi um sucesso de público e de crítica, digamos assim. Todo mundo gostou muito do espetáculo. Eu estive lá com a minha filha, assisti do início ao fim a peça. E houve um momento assim que eu olhei para o rostinho da minha filha, ela estava chorando, emocionada e vibrando com a atuação de todo aquele pessoal que estava lá. Então assim, foi muito bacana o momento. Até a nossa colega aqui de trabalho, a Rafa, esteve lá também atuando. Qual o papel que ela fez? A Rafaela Teixeira, ela fez o papel da mensageira, que trazia as notícias tristes para a Medéia. Olha, que diferença, né? Hoje ela, a nossa redatora aqui, ela traz notícias boas e tristes também. Já trabalha com você, já sabe o que é trazer mensagem. É uma excelente profissional, né? Uma excelente, se formou na área de história, mas é uma redatora que é sensacional, viu? Parabéns, parabéns. Parabéns aos professores que trabalharam com a Rafa, porque a gente vê na redação dela, ela coloca o sentimento ali realmente naquilo que é importante para a matéria também. Então, isso é muito, muito importante e assim, e muito, muito profissional. Parabéns, Rafa. Professora, quer complementar algo mais? Fique à vontade. Ah, eu queria dizer que todo ano a proposta desse projeto é manter um vínculo com alguma escola. E a gente quer que essa companhia, Ato Histórico, ela seja não só conhecida na cidade, como seja um espaço para agregar as pessoas que se interessam realmente em fazer teatro, né? E que seja um projeto que vincule educação, arte e história de uma maneira ampla. Então, eu convido não apenas a assistirem o espetáculo, como a fazer parte do projeto a partir dos próximos anos. E cada ano eu pretendo ampliar para uma nova escola. Venham, gente, porque é muito bacana, o espetáculo está muito legal. A iluminação foi muito elogiada, Marcos Caetano, maravilhoso nosso técnico, mais uma vez vai arrasar nesse espetáculo. As músicas estão muito bem selecionadas. E a equipe, que agora está muito maior, são 21 atores, eu espero encantar vocês no espetáculo. Por favor, venham, que vocês não vão se arrepender, viu? Bacana, pessoal. Está feito o convite para você. O folder está aqui também. A gente vai colocar aqui no nosso portal Hoje Mais Notícias. Você vai poder acompanhar a divulgação desse espetáculo, que desde já eu quero parabenizar, porque vai ser maravilhoso, com certeza. Minha filha já vai ter cadeira cativa com as amigas dela. E eu já estou aqui, já no celular, já combinando até quem é o pai que vai levar. Porque eu já vou ter outro compromisso, então, porque com certeza ela vai amar.